Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, finalzinha aqui de domingo. Vou fazer esse vídeo já pra colocar na segunda-feira cedinho, né? Polly, o que você está fazendo? Gente, olha o que eu vi. A Polly dando tapinha, a Polly não, a Mel dando tapinhas e olha a aranha ali em posição de ataque. Eu já vou jogar o chinelo em cima. Calma, gata. Eu vou jogar o chinelo em cima. Pronto, resolvido o problema. Então, só pra mostrar pra vocês, né, um pouco que eu consegui aparar a grama, juntei, já está melhor. Agora só falta ali atrás juntar um pouco da bagunça. O bicho já não existe mais, Mel. É, foi ela que me avisou que tinha uma aranha ali. Deixa eu aproximar aqui. Ah, eu esqueci de contar pra vocês, né, que hoje o vídeo vai ser especial sobre adubação desses bichos. Mas é que eu precisava mostrar pra vocês isso. Mesmo decaído um pouquinho, é, precisando adubar, né, então já vou adubar esses bichos e aproveitar o mesmo adubo, porque é torta de mamona, né, e já vou trazer aqui para os emirocales, para os, não é emirocales, né, para os gerâneos também preciso fazer uma limpeza. Amanhã não é dia de colheita, então eu, olha, é mais uma flor. Então eu chamava de copo de leite, né, mas é cala, os coloridos são cala, né. Ai, tem vinho, tem de tudo que, coisa mais linda, né. Então, olha, ali ainda tem pra mim juntar, olha. Bom, então repetindo, amanhã é dia, não é dia de colheita de fumo, né, quase véspera de Natal. Então, antevéspera, né, e, então eu vou tirar para limpar o mato do jardim. Olha, até que enfim, né, ontem deu uma baita de uma chuva, então todo aquele lamaçal que estava, aquela chuva lavou, né, desmanchou, olha, podem ver o rastro do trator, por exemplo, e aí não choveu mais, até agora. Olha o céu como está, e tinha muita previsão de chuva para hoje. Sol se pondo, já foi atrás do mato, né. Vou mostrar rapidinho aqui para vocês, atualizando de pouco em pouco, né, para vocês, a rosa, né. Nossa, esses dias eu coloquei, olha o tanto, gente. Tem algumas que estão indo, outras que estão vindo. Tem muitos botões. Eu tenho que vir tirar com a tesoura, mas amanhã eu vou limpar todinho esse jardim. Tem muito mato crescendo, então amanhã eu não vou... Já temos fumo seco, mas eu não vou fazer bonecas, dá para começar a enfardar o fumo, então eu vou... Olha o que eu vi. Então eu vou cuidar do jardim. Eu estou com uma colher aqui, porque é isso que eu vou usar para o adubo. Que eu quero mostrar para vocês o tanto de piolho. Vou vir com o detergente aqui, olha isso. Aí é o broto mingo, né. Mas então vamos ao que interessa. Então aqui no meu jardim, é época de adubar as simbídeas, né. Olha como estão lindas as minhas simbídeas. Isso que eu tirei muitas delas, eu reparti o vaso com a minha mãe. Porque ela não tinha as cores que eu tinha. Olha isso aqui. E aí eles vão crescendo matinho, olha isso. É, só que elas avisam, né. Apesar de que eu duas vezes por semana eu molho, então... Mas é para mim colocar adubo aqui, eu vou precisar tirar esses matos para que o mato também não sugue todo o adubo. Nossa, olha isso. É por conta da umidade, por isso que nasce bastante mato. Olha isso aqui. Mas tudo bem. Aqui foi seu galo. Gente, eu quero agradecer o carinho de vocês. Né, já recebi muitos votos de Feliz Natal. Então, enquanto eu vou adubando aqui para vocês, eu vou deixar mostrar o que eu vou usar. Meus adubos, vocês sabem. Agora, seria ideal colocar um adubo de floração. Eu não tenho aqui. Se vocês têm adubo de floração, se vocês têm... Se é fácil vocês conseguir o adubo de floração, tudo bem. Para mim não é. Para mim eu tenho que encomendar. Porque aqui na minha cidade só tem aqueles de violeta, de gérbera. Então, eu não sei se eu vou conseguir comprar a tempo, porque também não tenho dinheiro agora. Se eu conseguir em janeiro, meados de janeiro, um adubo de floração, eu vou mostrar para vocês. Caso contrário, aí não, tá? Ó, aqui eu vou fazer um... Como as raízes estão levantando o substrato. Por isso que não é bom encher o vaso de substrato. Olha, esses basacotes aqui são antes do inverno. Tempo de floração, porque esse vaso aqui eu não mudei. Então, eu vou colocar... Eu molhei ontem, eu não vou molhar hoje, tá? Então, na verdade, é que eu esqueci que eu tinha que fazer vídeo. Por isso que eu molhei ontem. Ó, como o vaso é grande... Né? Então, eu vou... É, o problema é como eu vou achar um espaço nessa caça lá, né? Então, vamos lá, aqui no meio mesmo. Depois, no molhar, olha os matinhos. Então, para esse vídeo, eu vou colocar uma dose a mais de torta de mamona. Esse farelado que eu tenho, né? Se você tem torta de mamona, pode colocar. Misture com farinha de osso. Né? Se você tem uma misturinha aí já com pó de café, também pode colocar. Caso não coloque muito, porque pode ser prejudicial, né? Apesar de que até hoje nunca poderia ser nenhuma planta por excesso de adubação, porque para mim, menos é mais, né? Então, e agora vem as bolinhas verdes, né? É essa adubação. Olha. Um pouquinho. É essa minha adubação. Elas estão úmidas, as minhas bolinhas verdes. Pessoal, hoje é um vídeo curto mesmo, só para mostrar para vocês como é que está tudo, né? Essa é a poli. Eu preciso só terminar de juntar aqui a grama que faltou. Está tardinha, então por isso que não está tão colorido, tão verdinho assim a grama. Mas, verão é assim mesmo, né? O mato cresce, qualquer chuva que dê, o mato cresce assim, que é uma coisa de louco. Aquelas bolinhas que estavam aqui nesse vaso, já secaram. Daí eu preciso colocar mais, né? Pessoal, então, vocês puderam ver. Agora é a época de adubar esse vídeo. Por que que para mim, eu não estou falando no modo geral, né gente? Estou falando aqui para mim, no meu caso. Porque, como eu troco anualmente, pelo menos a cada dois anos, o substrato das minhas vídeos, né? Então, eu deixo elas aproveitarem todo aquele nutriente que eu coloco com o esterco. E aquela matéria orgânica que vocês já sabem do meu substrato, né? E aí, quando eles estão entrando em época de desenvolver mais os brotos e aí, quem sabe, vir já com ácido floral, aí é chegada a hora de fazer uma adubação, né? Para eles acordarem. Deixa eu ver se já tem alguma gema aqui atrás dessa palha. Eu não vou conseguir tirar. Não vou conseguir tirar, mas provavelmente... Aqui, ó. Olha. Então, ou broto ou ácido, né? Vamos esperar para ver. Então, a partir de janeiro, elas começam a brotar. Fevereiro, março, aí já dá para saber o que vai ser, né? Se vai ser ácido floral, se vai ser broto. Essa mambarra aqui também eu vou colocar um pouquinho de adubo, né? Tenho que colocar em todas. Gente, então eu vou terminar aqui adubação dos meus vasos de simbídio. E vou bater água amanhã, só. Acho que eu molhei ontem, né? Quero desejar para todos vocês Feliz Natal. Para as pessoas que me desejaram, já Feliz Natal, muito obrigado. Obrigado pelo sincero voto. Quero dizer para vocês que antes de pensar na ceia e que tudo esteja perfeito aos olhos dos convidados, primeiro, seja você perfeito aos olhos daquele que celebramos o nascimento. Tá bom? Não se preocupe. Não se atormente com o que você vai vestir na noite de Natal, como que você vai servir, qual vai ser toda a tua decoração. Porque isso tudo é propaganda, isso tudo é para você só ficar mais pobre, só ficar só mais sem dinheiro, né? Porque aí você precisa comprar uma decoração, você precisa comprar um prato, né? Para decorar a sua mesa, para não repetir a decoração do ano passado. Então não se preocupe com essas coisas. Se preocupe se você é católico. Não vou falar para as outras religiões porque eu sou católica, então eu vou puxar a orelha dos católicos. Se você é católico e está preocupado com a ceia, primeiro vá assistir à Missa do Galo, né? É uma missa maravilhosa. Convido até mesmo quem não for, porque eu já frequentei outras igrejas, assim, nos louvores, né? Então, como é uma data especial, quem tem curiosidade de saber como é, vá a uma igreja católica e veja como é lindo o presépio. Para você, católico, você já viu, você já admirou o presépio esse ano, hein? Nas suas decorações natalinas tem um presépio? É, minha gente, nós esquecemos do fundamental, né? Então vá assistir uma missa do Natal, que é uma benção. Eu, infelizmente, esse ano não vou poder, porque não sei se vocês estão escutando. Eu, é, o secador tá ligado. Esse ano não deu pra, pra, é, porque não é sempre, na semana do Natal nós não colhemos fumo. Só que nós atrasamos por conta da chuva, né? Então eu não vou assistir a missa de Natal, mas meu, como eu não sei dirigir, né? Mas meu marido vai levar as nossas filhas pra assistir. E aí eu vou no sábado, né? Porque aí, é, não vai ter. Porque o secador agrícola é uma, é contínuo, né? Não se desliga os motores e nem apaga o fogo lá da fornalha, né? Pra quem tá chegando aí mais recente, eu vou mostrar ainda pra vocês, tá? Mas hoje, especialmente falando do Natal, viu? Muitas bênçãos e que a frase, Feliz Natal, não seja só uma frase comercial. Com presentes, com decoração. Minha casa mesmo, eu não consegui decorar esse ano de novo, porque justo nesse final, justo no final do ano, é a época que nós não temos muito dinheiro, não. E como nós precisamos de mão de obra, então eu não posso gastar dinheiro. Com, opa, a mel tá pulando aí, aí. Não posso decorar, é, gastar dinheiro em coisas fúteis, né? Porque a decoração natalina tem que tá no nosso coração. E não pra os outros verem. É pra Jesus ver. É pra Deus ver o nosso coração, como é que ele tá cheio, né? Do amor natalino. Pessoal, então, pra você, tua família, um feliz e santo Natal. Que o menino, Jesus, nasça de novo nos corações de todas as pessoas, trazendo paz. Se você passou o ano inteirinho, não dê mal com a família, mas ressentido por alguma palavra do irmão, da cunhada, da irmã, enfim. De algum familiar, você não é obrigada a estar presente na mesma mesa de ceia, né? Eu penso assim, eu sou meio grossa nessa parte. O ano inteirinho teve contratempos e agora sentar todo mundo junto numa mesma mesa, não sei. Eu tenho outra visão sobre isso, me perdoe pra quem não concorda comigo. Tá? Porque o Natal tem que ser vivido o ano inteiro. A ceia natalina tem que ser celebrada o ano inteiro. Pra daí só concluirmos no final, né? Então, um beijo, um abraço. Fiquem todos com Deus. Não esqueçam do Natal, o que é mais importante. Beijo a todas as religiões que me seguem. O nosso Deus é o mesmo. E Ele nos ama e nos quer ver felizes e em paz. Beijo, até mais.